A gente vai ler a página 94, do Puritan Sermos, e é assim, ó, este uso é de exortação. Ó irmão e amado, e no Senhor Jesus Cristo, que o cristão possa ouvir a palavra de Deus falada, e ainda assim nunca escutar Deus falando? Pode ele escutá-lo externamente e não internamente? Então não descanse quando você ouve externamente, e com uns poucos movimentos e afetos, e o movimento, ou isso mexe o nosso coração pela graça da palavra de Deus quando nós escutamos. Então ele diz que a gente não tem que descansar nessas coisas, temos que buscar mais. Não deixe que a palavra seja para você como o som de muitas águas, e como o barulho, sem eficácia da palavra que continua nas nossas almas. Irmãos e amados em Cristo. Eu boto o dedo na ferida algumas vezes. O desprezo do evangelho de Cristo, ainda que eu creia que tenha sua eficácia. Ainda que tenha sua eficácia, eu creio que há eficácia no coração do eleito, que uma coisa que eu pressiono bastante e enfatize, né? Nunca esteja feliz somente escutando externamente. Ainda que você tenha afeto por isso, e que conheça coisas novas. A menos que você encontre o Senhor falando com uma eficácia eterna para sua alma. Eu concebi duas coisas que devem ser feitas, que a palavra venha com uma eficácia eterna. Mesmo que algumas coisas devem ser feitas por ministros. Isto é, pregar a verdade, o evangelho da verdade. Tirado do céu por orações. E a verdade enxugada, tipo, não é enxugada, é o que a esponja faz. Ela é sugada por muitas lágrimas. Oh, irmãos, que o fogo queime tudo. Que não haja smoke. Que não haja fumaça nele. It will never come with power. Então, nunca virá com poder se vier com fumaça, né? O evangelho da verdade que convence foi acendido, atiçado, pela demonstração do Espírito do Senhor. Isso vai libertar um cristão. Não há tal sermão que, para os crentes em Deus... Não há tal sermão que os que creem em Deus vão pregar para você. Se não vem com poder, não vai te soltar e te chamar de irmão. It comes with the power. Vem com o poder para te cegar. It's an X at the roots of the trees. É uma... É uma... É uma... Um machado... É um machado na raiz das árvores. Mas eu vou deixar ele ali. O que significa que nós devemos mostrar às pessoas o uso da palavra de Deus para que venha com eficácia? Aqueles que estão em um estado não regenerado, o Senhor somente sabe... Somente o Senhor sabe como trabalhar no coração deles. Eles devem... Vir por meios externos. Eu falo aos... Eu falo aos santos de Deus. Eu deixo os... Eu deixo os outros. A infinita misericórdia do Senhor. Não é daquele que quer o que corre, mas aquele a quem o Senhor mostra misericórdia. É o uso dos meios. Meios. Não somente... Não veja somente as inseguranças e fraquezas. Mas ore para Deus que te dê um coração que sangra. É... No sentido em que tem muitas enfermidades. Enfermidades. Muitas inseguranças. Está escrito no formato. Muitas vezes... Os homens... Slightly é algo... Slightly é sutilmente. Slightly é leve. Muitas vezes os homens... Acham que são banais. Que essas coisas são banais. E não são sensíveis a elas. Eu não digo de... Da... Iniquidade... Ou do... Ou de quem quer. Mas as... Inseguranças e fraquezas. Que deixam o coração chorando. A questão é feita de... De inseguranças e fraquezas. O homem não pensaria... Que... E não pensaria que tenha essas fraquezas em outro homem. O qual ele sabe por ele mesmo. Agora em inglês. O canal. Amigos... O canal. Amigosку. Amigos. O canal. Let not the word be to you as the sound of many waters and a noise, no efficacy of the word that do remain on our souls. Brethren and beloved in Christ, I lay my finger on the sword in these times. Oh, the contempt of the gospel of Christ, though I believe it hath its efficacy in the heart of the elect. That is the thing I press. Never be content with external hearing, though thou mayest have some affections, and know new things, unless thou find the Lord speaking with an external efficacy to thy soul. I conceive two things are to be done, that the word may become with an everlasting efficacy. Although something is to be done by ministers, there is to preach truth and gospel truth. Fetcheth from heaven with many prayers, and sulked truth with many tears. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Convincing truth. We preach, say the apostle, in the demonstration of the Spirit. The Spirit of God, when cometh, he convinces the world of sin. Let ministers do so. Preach convincing truth and gospel truth. Fetcheth from heaven and bathe in tears. Oh, brethren, let the fire burn clean, and let there be no smoke. Let there be, let there not be more smoke than fire. It will never come with power to them. Convincing gospel truth. Set on by demonstration of the Spirit of the Lord. As this will set a Christian at liberty. There is never such a sermon that the faithful ones of God preach to you. If it come not with the power to loosen you and call you home, it's come with the power to blind you. It's an axe at the root of trees. But I've lived it. What means are the people's use that the word of God may come with efficacy? Them that are in their unregenerate state, the Lord only knows how to work up their hearts. They must come to the outward means. I speak to the saints of God. I leave others to the infinite mercy of the Lord. It is not in him that willeth or run it. And this will set a Christian at liberty. There is never such a sermon that the faithful ones of God preach to you. If it come not with the power to loosen you and call you home, it comes with the power to blind you. It's an axe at the root. But I live with this. I think I have already. All right. It means to not only see the infirmities and weakness, but pray to the God to give thee a heart of bleeding under the sins of thy many infirmities. Many times men like them, and are not sensible of them. I do not say weakness and willfulness, but thy infirmities and weakness get a heart mourning under them. Christian is made up of infirmities and weakness. A man would not think there is that in another which he knows by himself. He knows by himself. Amen. Amen.